Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar um pouquinho mais como tá aqui a obra Não mudou quase nada desde que vocês viram Porque época de festas, Natal e Ano Novo, o pedreiro não trabalha Então não deu pra ter muita diferença aqui Mas eu quero mostrar pra vocês algumas coisas que eu falei no outro vídeo que eu comprei A porta e a janela E também o rapaz veio e instalou a fiação toda nesse cômodo aqui Então aqui ó, tá do mesmo jeito Aqui é a parte da garagem Aí vocês já tinham visto aquela porta que abriu ali Que o banheiro vai ser aqui Depois vai fechar, vai tirar aquele portão, vai virar uma parede E aqui onde eu tô vai ser a cozinha E aqui vai ir até a porta, né? Que entra pra sala Vocês já viram, né? A novidade é que o rapaz instalou, olha Acho que é bocal que chama isso pra lâmpada, ali já tem até uma E outra aqui, três, são três Aí eu fui lá na loja, comprei esses coisas aqui, ó Interruptor É lindo, não é, gente? É o que escolhi Deixa eu ver se consigo mostrar Muito brilho Peraí, pronto São lindos, não são, gente? Olha que lindo Muito lindo, muito lindo eles Aí ele colocou também, assim, ó Tomada Colocou uma Duas Aqui atrás tem uma Três Quatro E cinco Então vamos agora ver a janela que eu comprei Olha, gente Que janela Linda Teve gente que achou caro, gente Mas ela foi muito barata Porque aqui eu já pesquisei preço Que eu gosto sempre de pesquisar antes E eu quero janela de blindex E a mais barata que eu achei Tava quinhentos e pouco Pra colocar ali Ali na frente, ó E além do quinhentos e pouco Eu ia ter que pagar na grade Que não é barata Já essa janela Como era a última que tinha na loja Era mostruada Inclusive Tem até um selo aqui, ó Produto Para mostruar Mas aí eles estavam vendendo Então Tava quinhentos e pouco Uma sem grade Essa aqui saiu por seiscentos Com a grade, olha A grade dele é bem firme Ai É bem firme E ele é lindo, gente Olha Olha que linda Aí ela fecha aqui, ó Fecha aqui E você quando quiser abrir Você aperta aqui Que ela Que ela destrava pra abrir É, ela destrava pra abrir Sem destravar Ela não abre, ó Mas de qualquer forma Também tem a grade E aqui é muito importante a grade Por quê? Porque Primeiro que é alto Olha, olha a altura Que tem lá pra baixo Olha a altura Olha a altura Que tem lá pra baixo Segundo que a minha Manuzinha Ela É muito Arteira E ela Se ela subir numa cadeira Que ela tem mania Ela pega a cadeira E sobe E aí vai ser um perigo danado Eu não quero ficar vivendo Com medo, né? É, aí eu achei melhor Ter a grade E agora as portas Gente, olha Essa aqui é a porta Tava em promoção também Que eu escolhi pro banheiro Olha que linda Pena que a da cozinha Não vai dar pra mostrar Que ela tá atrás A da cozinha Também é linda Deixa eu ver se eu tiro isso daqui Ai, meu Deus Tô pegando isso aqui, ó Acho que é a Liz Action Não sei o nome Deixa eu tentar mostrar pra vocês A da cozinha Olha, a da cozinha Não dá pra ver Ai, meu Deus Queria tanto mostrar A da cozinha Ela vai ser cheia De vidrinho Assim, ó Não tem um buraquinho Que eu possa mostrar Tenho medo de puxar Essa porta Ela cair Deixa eu puxar De cima Do banheiro Ai, peraí Olha, consegui Ai, vou conseguir mostrar Olha Ai Olha que linda Olha Queria mostrar mais de longe Mas eu tô segurando A outra porta aqui Olha, gente Ela é muito linda Também amei Aí tá o portal aqui As portas E os portais Tudo, gente, certinho Vou tô comprar a fechadura ainda E aqui também Comprei um basculante Pro banheiro Olha, ele é assim O modelo dele, ó Ele é assim Ele é de vidro Tá todo fechadinho Não dá pra ver Ó, tem um pedacinho Do vidro aqui Depois eu vou mostrar Pra vocês O que que eu vou colar nele Vou colar um Um material Que é muito legal Porque esse Esse basculante Do banheiro Ele vai dar Pra garagem O banheiro A janela do banheiro Vai dar pra garagem Então eu vou botar Um negocinho Pra não dar pra ver Sabe, ele já não é muito Claro Transparente não Mas aí eu ainda vou colocar Um negocinho pra melhorar Então é isso, gente As mudanças As novidades Por enquanto é isso Eu tô esperando Acabarem as festas Pra pedreiro vir Né E Gente, aconteceu uma coisa Muito boa Na minha vida Que eu preciso contar pra vocês Mas eu quero fazer um vídeo Só sobre isso, tá É Que eu preciso contar pra vocês Uma dica Que tem a ver com Minha carreira Artística E meu sonho De ser cantora Tá bom? Então um beijo Pra vocês E até a próxima Tá meus amores? Tchau 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 Tchau